A nossa saudação muito fraterna, muito amiga, muito cordial a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz e Alegria. Também os nossos amigos da FWTV. Queria deixar hoje uma mensagem de ano novo. No iniciar de um novo ano, é comum colocarmos as nossas expectativas na mudança do calendário como se tudo pudesse mudar automaticamente numa simples virada de página. É importante conscientizarmos de que, na passagem de um ano para o outro, nada é modificado. Tudo continuará como antes. Os dias, as horas. E o que pode e deve mudar são as nossas atitudes. O nosso olhar, a nossa postura diante as pessoas e aos fatos. Querer iniciar o ano com novos propósitos é muito importante. Mas o que vai fazer a diferença mesmo na nossa vida vai ser as nossas escolhas. Afinal, a possibilidade de felicidade sempre existe. Um feliz ano novo não se deseja. Se constrói a partir de nossas escolhas. Está em nossas mãos construir ou destruir. Afinal, somos nós que tecemos a nossa vida. Que decidimos o que queremos e o que não queremos cultivar como valores. Saibamos, portanto, que esse novo período de tempo que se inicia, como tantos outros, será repleto de oportunidades. Aproveitá-las é uma questão de decisão. O rio das oportunidades passa com suas águas sem retornar. Assim é o curso da nossa vida. Oportunidades perdidas não têm volta. Portanto, não percamos as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Só uma possibilidade de chegarmos à felicidade tão desejada a cada ano. Seguir o caminho traçado por Deus. O caminho trilhado por aquele que nos ensinou com a vida um jeito simples de ser feliz. Amar, amar e amar. Todos nós possamos aproveitar bem cada minuto deste ano a certeza que a eternidade é feita de segundos. Que possamos caminhar juntos, apoiados no tripé da verdade, da justiça e do perdão. Construindo assim o mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. Jesus nos recomenda. Amemos uns aos outros. Este é o caminho, o indicativo de um novo ano bem feliz. Desejo a todos um feliz e abençoado ano novo de 2018 na paz de Jesus. Pedimos a todos os tesoureiros das comunidades das capelas que tragam a movimentação do mês de dezembro até o dia 5 de janeiro. Pois temos que fazer o fechamento do ano. Cuidar para não deixar nenhuma nota do ano de 2017 para trás. No próximo dia 3 de janeiro, às 9 horas, teremos a oportunidade de ver nosso Bispo Dom Antônio Carlos ao vivo pela TV Aparecida. Dom Antônio celebrará a Missa das 9 horas que será transmitida para todo o Brasil e com certeza a outros países também. Então, no dia 3 de janeiro, às 9 horas da manhã, pela TV Aparecida, Dom Antônio Carlos celebrará a Missa desde Aparecida do Norte. Missas e visitas às capelas nesta semana. Hoje, às 19 horas, às 19 horas, Missa nos bairros Fátima, Santo Antônio, Barril, Santo Inácio e no São Francisco de Paula. Neste haverá um casamento. Domingo, domingo, amanhã, 31 de dezembro, 9 horas, Missa na Catedral. Às 19 horas, Missa nos bairros Aparecida, Fátima, Santo Antônio, Barril, Santo Inácio, São Francisco de Paula, Jardim Primavera. E às 19 horas, também, Missa na Catedral. Todos têm a oportunidade de participar. Nós ficamos muito felizes mesmos. A nossa avaliação foi muito positiva com a participação do povo nos bairros aqui na Catedral, pelo fato também de ter sido às 19 horas, às 7 horas da noite. E, neste domingo, é a mesma coisa do dia 24 para o dia 25. E, assim, no dia 31 para o dia 1º, então, os mesmos horários e nos mesmos locais. No dia 1º de janeiro, teremos Missa às 9 horas na Catedral. 9 horas, Capela Getúlio Vargas, Capela São José, Capela São Pedro, Capela São Cristóvão, Capela de Alto Alegre, Capela da Linha Pedreira, Capela de São Francisco do Pardo e também Missa na Catedral. No dia 4 de janeiro, quinta-feira, às 15 horas, Missa na Capela da Imaculada Conceição. Dia 5 de janeiro, sexta-feira, às 15 horas, na Catedral, Hora Santa, Benço do Santíssimo e Missa. É a primeira sexta-feira do mês e também a primeira sexta-feira do ano. Sábado, dia 6 de janeiro, às 10 horas, Missa na Linha Pedreira, Encontro da Família de João Vichineschi. 16 e 30, Missa na Catedral. 19 horas, Missa no bairro São Francisco de Paulo. 19 horas, Missa no bairro Santo Inácio. 19 horas, Missa no bairro Jardim Primavera. E às 19 horas, na Catedral, Bodas de Ouro de Casamento de Celestino Piovesan e Lourdes Piovesan. A quem agradecemos a Deus por estes 50 anos de vida matrimonial e também a doação do casal, a família, a comunidade e a igreja. Domingo, dia 7 de janeiro. 9 horas, Missa na Catedral. 9 horas, Missa na Capela de Lagiado Bonito. 9 horas, Missa na Capela da Linha 21 de Abril. E às 19 horas, Missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana. Desejando a todos uma boa participação nas missas e nos cultos. E um feliz ano de 2018 a todos. Desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço.